Música Todas as compras que eu tô fazendo eu tô marcando Então hoje é 10 de setembro, véspera do meu aniversário E pedi pro meu pai descer E não sei se ele vai descer, mas eu vou estar preparado pra receber ele Com meu irmão, meu madrasta Também com a nossa pureza, nosso corretor Que é uma parceria, tá sendo o nosso amigo E vamos meter macha nisso Acho que a galera já tá se preparando pro final do ano E todo o gasto que eu tô fazendo, galera Eu vou compartilhar com vocês aí no final do mês Vocês tem uma ideia quanto que gasta pra manter uma mansão do Raipa aí Só pra... Não é reclamando não, tá galera? Só pra vocês ficarem curiosos Caralho, chegou o papel pra caralho Eu vim ver se o energético que me patrocina tem aqui no Atacadão Não tem nada Vamos fuzilar a caixa de entrada do Atacadão Falou, cadê o Guaramega? Cadê o Guaramega? Cadê o Guaramega? Cadê, cadê? Só tem essa empresa aqui, Guaraviton Mas o nosso Guaramega não tem aqui no Atacadão Falou assim Encheu os caras aí Acho que nem o... Nenhum no Atacadão tem Vamos fuzilar um e meio dos caras aí Tô pegando ovo Peguei arroz Água Copa zero e um cotonete Quanto você chuta com a dessa compra? 800 reais Você acha? Acho mais Compramos ovo, todio por não Pipoca pra Sayuri Leite por não Sucrilhos por não Aveia por não Gumbug por não Pipoca por não Pipoca por não Muçarela por não Pipoca por não Pipoca por não Compramos pipoca ainda nem cheio Dessa vez eu vou acertar, velho É uns 750 reais Vai mais, pô Já acha? Vai mais, vai mais É uns 1.200 reais Isso aí não é o nosso dó, né? É nosso, não Porque isso é nosso Corou de limpeza Minuano Ainda nem compramos frango Aquilo do frango Comprar no açougue ali Tem leite Tem pão Já deu 430 até agora, não Não vai acertar não, pô Todzinho, pô Vou acertar de ser Vai passar de milo Oi, pô Oi Goró, não? Mais goró Aniversário, né, galera? Amanhã Hoje é uma data Que a gente vai tentar Fidelizar Colamos aqui na Royal Bebidas Pra pegar um Tá, pega Olha o somzão É, não sai nem Somzão ou não? Então vamos comemorar Xandão, pai Como é que chama aquilo ali? Xandão Xandão? Agora acertei Da última vez Eu falei errado É isso Um vizão também aí Pra galera Pras meninas Vamos comemorar A... Nossa aniversário Tá tendo energético, galera Vai Estranho Tô sustentando, mano Precisa do goró Final de semana Até que horas aí, pai? Até as 4, Tom Caraca, pai Bombando Bombando, entrega Acapulco, tudo Tudo Uber Eats Só chamar que a gente Tem um WhatsApp específico Que você me manda pra mim Pra eu colocar Qual é o Bebidas aí E... Acho que vou ter que pegar Um Life, mano Tá tendo Life aí, pai? Tá, mano Muito ou pouco, não? Tá tendo força aí Tá ali dentro Acho que os daí Até tomaram, né? Pediu um pra nós Que o nosso acabou, né? Não, não Vemos no outro mercado, né? Galera Pegar Frango Patinho Pegar 2kg de patinho Também Vai comer bem, mano Acho que eu tô crescendo Por causa de tanto Que eu tô comendo, não, Zé? Tô comendo bem agora, ó Sumiu meus comens Porra Tem que começar a fazer carne de novo Em jejum E aí, gostaram da academia? Dá pra treinar? Oh, não Show demais Sem falar Dá pra treinar muito Dá, a gente já fez um ombro aqui, ó Pegou uma ombro Sinistra E aqui, ó Essa rampinha aqui, ó A gente tá vendo Fazer batonha Aí, ó Enclinadinha aqui Aí faz aqui, ó É isso aí Treinos arrolando Calma É que no apartamento Ela nasceu Sabe onde eu nasci? Eu tava tentando acalmar ela aqui, gente Sabe onde eu nasci? Eu nasci no meio do mato Comi a terra Você não me irrite No interior, você entendeu? E eu aprendi a fazer todas as coisas com a minha mãe Saiu isso a missão E minha mãe chamava de torta de bolagem Por isso que eu chamava de torta de bolagem Pra ver Tá bom, então é pra ver Pra ver tá diferente Tem que ir lá no mercado, então Eu vou na hora que você quiser Tá bom Tô vendo Marcia Pra comprar os ingredientes da internet Tá Já faz uma listinha, sai Feliz aniversário Que Deus ilumine aí a vida de todo mundo Todas as pessoas Tudo passa Nossa vida é passageiro Aprendi muito aí nesses dois anos aí De aniversário E vamos tentar Tentar Manter esse dia feliz aí Que era o que a minha mãe queria Pegar um chandão aí Vamos jogar pop Quero agradecer a todos que estão juntos Acompanhando A trajetória aí Nossa Vocês que acompanharam Acompanham a minha vida Desde o início Tá sendo Uns dias difíceis Acredito que Cada dia que passa Minha vida Se torna Como é que eu posso dizer Quanto mais Né Mansão Maromba Mansão Hype Mansão Game Patrocínio Mais eu me sinto carregado Sabe, Feliz? Não sei, não Acho que tem pessoas aí Querendo o meu mal Uma coisa é vocês aí Comentarem, sabe Criticarem Outra coisa é realmente Uma pessoa que anda Do lado a lado Me conhece Conhece meus projetos E tenta fazer igual E manda energia Totalmente negra Pra mim, sabe Energia totalmente Macabra Não sei nem falar Às vezes Eu julgo que A gente não controla A energia que a gente exala Mas tem pessoas Com energia ruim E eu sempre Frisei que Pra combater Essa energia ruim É trabalho Então Vou trabalhar triplicado Quadriplicado Porque essa semana Eu sempre sabia Que tinha energia ruim Porque Porra, sempre eu tava Mas dessa semana Depois que eu mudei pra cá A energia tá pesadona Eu sinto isso Lá no fundo Você sente, mano E não é solidão Não é falta de esposa Filho, mãe Não é energia ruim É energia porque eu tô trabalhando Eu tô correndo atrás E eu tô sentindo Então Eu vou Começar a buscar mais Deus Eu sou um cara Que eu criei em Deus Deus é o caminho Deus é É a vida eterna E eu vou buscar mais Ele Mais a palavra Toda vez que eu me sentir assim Vou Vou orar do meu jeito Pedir glória E glorificar Quem tá mandando Essa energia negativa Porque às vezes a gente Não controla a energia Que a gente exala Então Parabéns pra nós Comemorar com meus Os meninos que estão Comigo aí com a gente E vocês Tamo junto Feliz aniversário pra nós Pega copo pra nós aí Ô Sabrina Copo Tem tacinha Tem tacinha Tem tacinha Tem várias tacas Quer ajuda? Cadê o Gerson? Tá tristão? Tem tacinha ali, ó Seguinte, rapaziada O Gerson me deu uma ovada Na orelha Tá vermelho até agora Tá vermelho pra caralho Só que eu sou um cara Extremamente vingativo Então eu já tô avisando Sai, Uri Vai ter volta É um motinho, filha Na rebrião Na lei de quebrada É assim, queijo Diz um motinho É a vida que segue Então, já tô avisando Senhora, não? Eu tomei uma Já descontou Não Nossa Eu sou muito vingativo Eu não te taquei nada Eu vi você saindo Com ovo na mão, idiota É que os caras Me enforcou ali Falou Você vai levar o ovo Se não Vou tacar você na piscina Cadê o Panda também? Eu peguei o meu Nápis novo Eu joguei a piscina E o nosso outro editor Davi Eu sou vingativo Até o outro editor novo Também É Tem capão novo ali Eu não fiz o Lara Só eles Não, vem quanto, gente? Dez Eu não bebi Olha, essa taça aqui É da Xandô mesmo, viu? Olha aqui Uma taça aqui Xandô Essa é A verdadeira Essa é A verdadeira Você tira no meu Acho que isso aqui não vai ir Vai espalhar Vai, chacoia, vai Meu Deus Aê Saúde, caralho Mambora 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 Essa taça, tá boa? Esse mambora não é seu Esse mambora é meu, viu? Não é É do meu Sem beber, senhora É só champanhe e acabou Passa pra todo mundo Açaio na fila da merenda Todo mundo tá falando que você é cachaceira, viu? A fuma que você tá criando Mas é mentira Vai, bolinho, vai, vai Não, tem o brinde, né, filha? Só um pouquinho Só eu, Eure E a primeira vingança vai ser gravando o seu pé Ah, não, tá Tá vendo? Pode Ó, meu pé Não bebe, põe brindar, filha Galerinha Pé valioso Ó, esse aqui É pra vocês E O que sobrou é meu, entendeu? A garrafa é minha Eu vou tomar na garrafa Então eu vou pôr aqui pra vocês Ela brincou de gol a gol? Puta! Ela fez gol Fica da uma lazarenta, mano Isso me lembra da minha infância, galera Ó, seguinte Ela fez gol, mano Essa aqui é a quadra da Manson Gamer Seguinte Eu posso ir até o meu de campo E chutar, ó Só que não pode pegar na mão fora da área Não sei se você já brincou disso, mano Que vai dar pra brincar Fazer uns campeonatinhos Meteu o fuzil nela, filha Ó, dedão Ela agarra, véi Cifra Ó, isso aí Tá reformando a casa Vai demorar um pouco ainda Lascou pra pegar? Vai cair aí, filha Não comi ainda Dia 11 de setembro Ele tá esperando O cara vindo do meu pai Com a chance dele vir Ele falou que vinha Meu irmão falou que ele ia vir Vamos ver 5 a 2 Não errou mais nenhuma, filha Só tô errando Mano, sem maldade Eu sou chuto de dedão mesmo Na minha escola inteira Eu ensino médio e faculdade Tem jejum fazendo gol a gol Que legal pra caralho Gol a gol Eu tô tomando gol, mano Olha aí Aí, ó Ó Se eu fico adiantado Eu me laço Olha o canudo agora Toma aí pra caralho Olha quem chegou aí, galera Tiozão de Porsche Uma cana da Zera Blindada Só que ele me trouxe um presente, mano Ele falou Tô, Guru Tô, eu tô levando um presente Pra você aí Tiozão Tem o mesmo patrocínio Que eu De energético, né E os cara Os cara me deram um jipe Os cara me deram um jipe de presente, velho Olha isso aí Como assim, velho Como assim, velho Gostou? O que que é isso aí, Tiozão? Esse é meu presente de aniversário pra você Tá zoando Tô falando Como assim? A hora que você falou Pô, tô te levando Não, viu umas rodas primeiro Dá um biso no carro aí E uma roda Como assim, pai? Vai Tem um bicho lá na frente Dá um confere lá, caralho E vai ficar onde esse carro? Aqui, ó O pai Caralho Não tô acreditando, não Os cara vão deixar um jipe Com a gente aí Pra gente fazer um conteúdo Pra gente gravar Pra gente trabalhar Pra gente usar Nossa Os cara tão acreditando A buzina Tem buzina, hein? E aí? Tem buzina, hein? Você pensou na sua vida Um dia que você ia ganhar Um carro de um patrocinador, velho? Nunca Ainda mais o Tiozão dirigindo Ó Caralho E aí, Guilherme Tá bem, pai? Tô bem, graças a Deus Tô metendo no estilo Dom Juan aí, não É, pai E aí, gostou do carro? Mano, tem dois bagulhos Dois Entendi foi nada O Tiozão gravando No canal dele também E aí, Dalton? Você viu o patrocínio aí? Top Dalton é um goleiro Dalton que faz as correrias aí Nossa de corretagem É o Puro Cortou o cabelo É, agora eu na régua Estou assistindo o Cristiano Ronaldo Olha só, Yuri, dando trabalho Faz uma dança aí, Sérgio Na dança funk Cadê? Nossa senhora Essa menina dá trabalho Faz o zóio pra mim Se liga no pneu No tapete É um pneu? É um pneu de caminhão E aí? Caraca Aqui é automático a parada? Energia que precisinha Isso aqui sai, será? Qual que é? Sai Isso aqui, ó Você saca isso aqui E você fica aberto Caraca, é um Tem potência isso aí, não tem? Muita, cara E tem potência de um caminhão, cara Isso aqui, puxa, é um trator Imagina pra dar um rolê aqui no Acapulco Um jipão desse Um jipão desse pra praia Rapaz, parada Se liga Você já tinha entrado nesse condomínio aqui, Toguro? Antes de alugar uma casa aqui? Eu tinha entrado, mas nunca imaginei que ia ser morador Nunca nem passou pela cabeça Porque tava fora do meu padrão de realidade no momento que eu entrei, né? Até esses... E a realidade foi no ano novo Foi no ano novo? Foi no ano novo, loucão Os caras me chamaram E eu vim pra cá Eu vi as casas, estrutura Eu falei, pô, nunca vou... Não é que nunca, né? Mas era uma meta, pô, que em dia tem uma casa Não sabia que ia ser tão rápido, né? Tá dando certo? Tá dando certo Mas tá dando muito trabalho, viu, Tiozão? Tá? Minha cabeça, você viu, falando com você Toda hora no WhatsApp, respondendo o B.O. É muita coisa, muita informação Muitas pessoas, muita gente É difícil lidar com personagens É difícil lidar com o público É difícil lidar com dinheiro É difícil lidar com problema, conta Então... É muita coisa pra minha cabeça Então... Então fora que uma casa dessa estrutura aí Com um monte de gente que você tem Deve gerar um trabalho do caramba Trabalho Cada pessoa tem um estilo Então a hora a pessoa tá com humor Eu lido com pessoas ali Alguma... Uma ou outra Então tem 30 pessoas, né? Então tem pessoas ali depressivas Tem pessoas ali que do nada mudam o humor Pessoas que do nada surta Então às vezes você vê uma postagem ou outra De alguma coisa errada Não é porque a pessoa é mal Ou porque eu sou mal Não, a pessoa tá num momento depressivo dela Eu não sei Eu não sou psicólogo Inclusive logo menos a gente vai ter que contratar um psicólogo Pra passar todas as pessoas Porque uma pessoa tá no zero Daqui a pouco sai no nosso canal Vai pra 100 mil Muda, não muda? Nada Do nada Do nada, assim Tipo em uma semana Em uma semana Então, galera É... Galera só vê o nosso erro Mas não vê o possível Por que que deu o erro Ah, a pessoa É isso Não, mas às vezes tem algo por trás Tem uma dor Tem toda uma... Ninguém é 100% Então é problema, Tiozão Vou falar pra você E quem tá na vida pública aí Não pode errar, né? E aí, às vezes Se a pessoa, de repente Fizer a cagada De falar uma besteira na internet Ou errar alguma coisa Às vezes ela não tem psicológico preparado Pra tomar o hate, né? É isso aí A gente quer depressão aumenta Da pessoa Olha essas casas, mano É a que eu fundo Na nossa casa Na casa nossa, né? Então o que a gente fez aqui É um trabalho pioneiro Que eu tô fazendo Essa casinha é tudo É Snipe aí Tudo é Snipe, ó É um trabalho pioneiro Que eu tô fazendo Uma parada diferente É um... É um... Vamos ver, vamos ver Até onde eu aguento, né? Eu acho que... A gente aguenta até um certo limite Quando eu chegar no limite Eu dou uma segurada Porque já tá a pressão Eu senti você Dessa vez assim Um pouco Estressado E esgotado Tô esgotado É muita coisa E tipo, a galera não vê isso Só vê a hora que eu erro Porque às vezes eu peco E... É estilingada pra... 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 Pra baixo Sem dó Mas hoje é um dia feliz Fico muito feliz aí Do tiozão É um engraçado, né, cara? O tiozão tá aí com a gente Veio com a gente aí Curtiu Vai comer o churrasco, né, tiozão? Claro Tá tendo churrasco ali Trouxe um jipão Trouxe um jipão aí Então... Vamos ver no que dá isso aí Tem quem aí na Mansão Hype? Tem umas pessoas aí Tem umas pessoas aí A galerinha aí? A galerinha aí Vamos ver Olha lá Seu filho tá ali também Sorrisão Sorrisão Me deixou um sorrisão, né, mano? Sempre felizão, né? É feliz Então hoje foi meu aniversário Logo menos tem vídeo Mostrando como é que foi Mano, felizão, mano Meu pai colou na parada Tô dormindo lá no meu quarto Lá em cima Felizão Tipo Foi meu maior troféu Meu maior presente Nesse ano aí Não foi a casa Não foi isso, aquilo Foi meu pai ter colado na goma É pessoas que sabem colar O filho da Glof Delegado Palumbo Colou do nada aí também Pra tá com a gente aí E mano Acompanha 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 Vídeo novo Pesado Eu vim aí Logo menos E é nóis, mano Tamo junto Que delícia E é nóis, mano E é nóis, mano